E aí pessoal, beleza? Bom, hoje eu tô aqui pra mais um vídeo da série de Rayman Legends Vamos continuar, né? Se você quiser ver essa série desde o início, eu vou deixar um card aqui em cima Na descrição do vídeo tem o link pro Discord do canal se você quiser entrar Se puder se inscrever no canal e ativar o sininho, ajuda demais, beleza pessoal? Seguinte, no vídeo passado, trocamos aí de personagem, vamos usar esse aí primeiro, agora, né? Jogamos até o Rayman Legends aqui dentro, né? Vamos continuar aqui, né? Estou gravando esse vídeo exatamente após gravar o último vídeo, né? Então, os comentários do vídeo passado eu não vi porque eu ainda nem postei o vídeo, beleza? Mas eu vou ver, no próximo vídeo eu vou ter visto Bora A gente passou isso, estamos aqui, agora é três caveiras A areia movediça Vamos ver Se puder deixar o like, galera, o like ajuda demais, beleza? Dá pra pegar essa vida aí Mas essa areia, se eu ficar nela, tá algum problema? Olha o traíra ali, velho Olha o traíra ali, velho O traíra apareceu Bora Eu tenho que correr? Eu tenho que correr? Obrigado Errei Opa Ou faz diferente, hein? Tá, eu entendi Mas depois só que eu entendi Eu não entendi no momento que eu deveria ter entendido Calma Calma Eu tenho que quebrar e ir pela parede, tá E aí, Hel Pô, tive que ir rápido aqui, o louco Faz realmente três caveiras, hein? É nóis Alguma coisa aqui pra mim? Não Meu Deus Realmente é uma areia movediça Não, não, não Não, não Volta Volta Vai voltar Help me eu vou pegar Eu vou pegar o Help me Help me é o mais importante Acontece Acontece Deixa eu morrer, jogo Eu tenho que ir pra lá de uma vez Help me é nóis, hein? Acontece Eu fiz o mais difícil ali Como é que eu fiz isso? Eu estou sem saber o que eu fiz Comecei bem de novo, hein? Finalmente, cara Ih, eu não peguei o negócio lá no canto Ah Salvei, salvei, olha lá Apareceu Ah, fala dele Socorro Ah, ainda bem que eu pulei aqui Ele joga Não sei como não morri É nóis Nossa, velho Calma Qual é o Penalpia? Só nada é isso, não Mano Tá difícil mesmo, velho Bora, trem Ah, sério Ah, sai fora, velho Tá bom que eu vou decorando agora, né? Agora, ó Eu sei que o cara, tá ligado Ele joga Bora, trem Bora, bora, bora Ai Será que eu tenho que ir por fora, não, galera? Acho que eu tenho que ir por cima, hein Quer ver, ó Acho que o Jô tá aí me trolando Ó, se eu for por aqui, ó O carinha ali vai ficar Ele foi embora? Aí lá, olha lá Ué Achei que ele ia sair, tá ligado? Ele não sai, eu tenho que ir pro lado dele mesmo Peguei Eu vou por cima Por baixo, por quê? Já peguei o negócio que tava lá, ó Será que eu deixei alguma coisa pra trás? A música tá maneira, hein O que é isso, gente? Uma bola de fogo maluca Eu esqueci o Help Me Peguei Peguei Eu sabe que ele corre Olha isso, galera Ah Mano, eu acho que eu deixei Eu devo deixar algum bichinho pra trás Será, velho? É muito rápido a fase Você tem que pensar rápido Tem que ir E a mecânica é maneirona, né? Tá Beleza Foi bem de boa, mano Essa aqui foi de boa Sinistra, hein? É no S, mano Bora Ah, e aí Aí, boa Sim, você está livre Ué Ih, falou que vai morrer Olha lá Peguei tudo O Traíra continua, tá ligado? Traindo Não dá nada Não, não peguei 600 Mas tá bom, vai Acelerou, acelerou Tá bom Tá bom Peguei 600 Mas Faz parte O importante é pegar os negocinhos tudo Boa Top Novo personagem, isso Que Quando desbloqueia um Resgate A Elisa Elisa Novo personagem Três estrelas Três Caveira Perseguição nas masmorras Esse aqui é aquela de correr, não é? Ih, rapaz Cadê o amigão? Chama ele Eu sei que eu tenho que correr Eu achei que ia pra cima Foi Fulado Ué O jogo me enganou Calma Gama Fulal Fulal Tipo Fulal A cada bola O X Fulal Fulal Bom, tirei um Bom, tô pensando rápido aqui Rugador, hein Burrão É que não era pra fazer Ó, voltei aqui atrás, covardia, hein Jogador Calma, jogo Tá Ô, louco Nem eu sei como eu fiz Ah, aí é burro Eu fiz certinho, velho Suarrei a velocidade ali Música maneirona Tem que segurar o botão Meu Deus, como é que eu fiz? Não sei Sei que eu fiz E peguei os três Precisava Tô jogando, hein Bom, é 300 que precisa Eu não vou ter, né Mas tá bom Mano, foi difícil aqui, hein Correria, né Mas desbloqueia um personagem Desbloqueou o mundo Olimpo máximo E os tensos esperam Por lá Não, obrigado Depois a gente vai, né Tá, nível três Depois a gente usa os Eu queria ler sobre ela Acabei É igual a outra, né Só que Tem outro nome E é meio que uma skin da outra Quase, né Quase isso Depois a gente raspa No negócio Como disparar Seu dragão Ô, referência, hein Referência Como treinar Seu dragão, não é isso? Eu acho que é Pega, pega, pega Pega a vida Aí eu Sai com vida, é isso? Fase quatro Caveiras, hein Tudo bom, cara? Tá Pressione pra fazer Levantar Tá Ô, rato Ratinho Jogador Eu tô ouvindo help Ah, ele joga Eu ouvi Segura e ali Para fazer girar É isso que eu não fiz No vídeo passado Perdendo a farofa Mas passei mesmo assim Dá pra ir assim Não precisa girar Não precisa girar mais não Jogador Rugalor Boa É nóis, hein Muito obrigado Como eu disse, galera Vai ter fase Que eu não vou pegar Todos esses negócios aí Azul, tá Vai ter Vai ter que eu faltar Então Vou tentar o máximo possível Pegar aí Beleza E aí, cara? Ah, e aí? Bora Eu ouvi Help me Mas e esse aqui? Ah Arrugador Sobe Ali em cima, né? Beleza Ah, fecha ali, ó Ah Jogador Top Puzzle Maneirão É nóis Rei Rainha Eu nunca sei É o pimei lá em cima Perdei na hora errada E seu Ah, garoto É nóis Mais É, é É, é Tem uma miranha ali Mudou a música Ah, entendi Por que que eu caí? Não entendi Corre Olha o dragão lá atrás Por que que eu pulei? Perdi o negócio Por favor, não volta lá em cima, não Obrigado Calma Que eu passei lá, não sei como Por que que eu tô indo por cima? Por que que eu tô pulando? Peguei Boa Boa Deu certo Eu vi algo Eu vi Eu vi E você deve ter visto também Aqui, ó É o PM não, meu amigo Nem usei isso Se pá, faltou Ih, vou ter que correr Então bora Olha que danado Botando óleo E aí Opa Bobão Bora O que é aquilo ali, gente? Ah, tá Tá, calma Ah, tá Aqui, ó Consegui Jogador Eu não preciso disso, né Mas eu tô com 600, velho Eu não preciso pegar mais Purrão mesmo, né Vou ignorar os lumes Que a gente já pegou o suficiente Já Ó, que música maneira Música de batalha Fala dele Fala dele Peguei tudo, né Ele joga Por enquanto Estamos 100% Tá maneiro, hein, galera Muito detalhe Muita coisa nova Né Comparado com o outro O outro também é muito bom A verdade é essa, né Como disparar seu dragão Baita referência Respirando fogo É um chefão, né Olha o que que tá ali atrás Ali, ó A imagem ali atrás Castle Rock Castelo De pedra, é isso? De rocha? Castelo roqueiro Tá Bom, depois a gente vê Que é isso aí Bom, no próximo vídeo Não é isso aqui Deixa eu ver aqui, ó A gente tem Temos coisas pra fazer aqui, ó Vamos lá Raspar o negócio Mais um bichinho pra nós Top de linha Já já a gente abre Vamos raspar mais uma vez Looms Tá bom E Raspar mais uma vez Opa Opa Não sabia que dá pra ganhar isso aqui, não Isso é bom, hein Resgate Aurora Desafio semanal Resgate De Stélia Goblox Vermelho Que a gente desbloqueou, né Vamos primeiro ver o bichinho aqui Vamos ver Um porco Bad pigs Ô, louco Ele só tomou uma moedão Ó, eu tô com 82 Ó, dá 25, não é isso? 82 com 20 Acho que é isso 22 Não, 25 Tô doidão Porco Referência a bad pigs Se não for, tem brincadeira Ah, a verdade é essa Peraí, vamos ver Tem mais coisa pra ver aqui Mas muita coisa a gente desbloqueia, né Ó Tá Aqui tem coisa Que é exatamente aquele ali Né A gente usou esse aqui nesse vídeo, né O cavaleiro é muito famoso Sempre se mete em situações perigosas Não sei o que faria sem a ajuda de Murphy Que é aquele bichinho verdinho, né Próximo vídeo a gente vai com esse O trabalho desse tem que ser Vigilado por toda a terra dos mortos É nóis, hein Ó Fala dele Foi sem querer Aí tem esse e esse Os normais ali É ela aqui Que a gente desbloqueou E depois a gente começa a usar esses aqui, ó Esse vermelho é A do primeiro lá, não é? Tem muito aqui, ó Bruto, hein Tem coisa aqui também, ó Tá vendo o sinal ali de exclamação Ali em cima, vermelho? Tem aqui também, ó Que é desafio, né A gente não vai fazer isso aqui agora, não Se eu tiro um vídeo Você pode jogar isso aí pra ver como é que é Do mais é isso, hein Ó Sapo maluco Olympus E aqui Living Dead Party Sei lá se é assim que fala Mas é isso Estamos terminando isso aqui Então no próximo vídeo é boss, né É boss, ó 66 de 72 Pegamos tudo Tudo, tudo, tudo E tem mais três aqui Que é um boss Próximo vídeo Boss, então Pelo que eu tô vendo Beleza? Espero que vocês tenham gostado Galera, se puder Deixar o like Muito obrigado E até o próximo vídeo